Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez para apresentar os produtos da Boé, que já chegaram para a gente. Isso, pessoal, mais uma caixa que chegou hoje para nós e estamos aqui como de costume para mostrar para vocês as maravilhosas peças que chegaram. Então, vamos começar. Vamos iniciar pelas ecos, né? A transparente, coisa mais linda. Isso, esse aqui. Pessoal, foi e está sendo e ainda será o maior sucesso essas ecos translúcidas. Olha que maravilha, vem com a caixa para a gente poder presentear nesse fim de ano. Olha que maravilha, compra com a caixinha, tira do plato, né? E põe apenas uma acididade presente, a pessoa vai amar. Então, chegaram cinco caixinhas. Vamos juntar as erros, Antônio? Chegar bastante, não foi? Três, quatro, cinco... Não, não, é só a translúcida. Cinco, né? Só cinco. Cinco, mais cinco caixinhas. Oi, meu amor, chegou a Laura aqui também para estar fumando com a gente. Que coisa mais linda, não é, amor? Uma concha... Pessoal, nós não vamos abrir os produtos, tá? Chegou essa concha, olha que maravilha, para tirar o feijão, tirar aquele jicão. E esse produto novo, Angelo? Aqui, gente, o kit. O kit da vaquinha. Olha que maravilha. Coisa mais linda, né? Olha que lindo, gente, esse kit. Olha. Também o Chaves. Olha. Gente, isso aqui foi sucesso e vai voltar na próxima vitrine. Sucesso Chaves Chapolin. Que é a tigelinha e o copo. Mais esse kit. Isso aqui é um kit. Esse aqui, olha que maravilha. Vieram dois kits. Esse, mais esse. Olha, pessoal. Já vendemos mais e agora apareceu. Mais dois compradores, né? Dois clientes que fizeram mais. Mais esse kit. Esse kit maravilhoso, que foi o maior sucesso, pessoal. Para montar a mesa de ceia, de policarbonato. Olha que maravilha. Está sendo o maior sucesso. Pessoal, eu mereço. Aqui, mamadeira. Vieram duas. Olha mais uma eco aqui, olha. Duas mamadeiras. Duas mamadeiras. A Laura vai nos falar de quem são essas mamadeiras. Minha e do Rafael. Olha, vai lá e fala no bolo. A minha e do Rafael. Isso é dos netinhos. Os netinhos viram a mamadeira. Vovó, eu quero uma mamadeira para a Laura. Vamos falar não. Né? Aqui. Uma para o Rafael, outra para a Laura. Pessoal, ótimo também. Mais duas eco. Trezentos e dez. Se não me engano. Em Miel. Trezentos e dez. Trezentos e dez Miel. Olha que cor maravilhosa. Cor. Preço. É, é. Preço, preço. Não é preto, né? É, quase. É preto. É, vamos ver o que está aqui dentro. É, vamos ver se é preto. Aí, os... Jeitôzinhos. Jeitôzinhos. Esse não falta, né? É, o sucesso. Na minha casa cozinha. Vieram dois. Dois quichos. Isso aqui também é um kit, né? Isso. Básico. Olha aqui. Essa aqui, gente, faz maravilhosa. E a cor vermelha. Nesse Natal vermelho. Maravilha. Essa garrafinha, como foi pedida, pessoal. E voltou no site. E apareceu pedido. Pedi mais uma para atender uma cliente. Que é ótima. Para usar, para fazer água, saboreçada. E no canal nós já temos até vídeo. Olha essa maravilha. Está bem. É um básico lá, né? É. A roda para a rodinha, é que lindinha, lindinha. A cebola, gente. A cebola. Conserva a cebola na geladeira sem deixar aquele cheiro da cebola espalhar na geladeira. Que eram doados. O povo aproveitando a promoção. Quem mais nada? Cebola. Nossa, já estou quase... Bistampalha. Pessoal, biscoito peguei. Eu tenho dessa e recomendo que vocês comprem. Façam pedido que é ótimo. Biscoito fica sempre cantante. Mas vamos ver mais, mais o que? Leite pó. Olha que pequenininho, gente. 200 gramas. Essa aqui, a linha Bistrou. Para quem está colecionando, olha. Fazendo o kit. Menino, e essa parte aqui? E veio a caneta. É uma caixa de 2 litros e 400. Olha, olha o design dele. Que lindinho. De papai noel. Papai noelzinho. E também, isso aqui, a cliente disse para nós, né, Laura, que vai guardar aqui o quê? Panetone, né? O panetone nesse Natal. E a canequinha para tomar aquele leitinho, aquele cafezinho, aquele suquinho. Delicioso. Olha que maravilha, gente. Maravilhoso. E dentro dessa caixinha, o que que chegou? Toda a caixa. Bom, gente. Toda a caixa não pode faltar os produtos Nutrimédicos. Minhas clientes, meus clientes estão começando a conhecer essa linha maravilhosa Nutrimédicos. E aproveitando a promoção, 4 desodorante Rolom. Ó, delicioso, cheirosinho. Então, toda a caixa agora está vindo um produto Nutrimédicos. E eu vou comprar um. Todos sabem que tem pouco tempo que nós estamos trabalhando, né, Prata Paola, né, Antônio? Nós somos consultores. Tem pouco tempo. Então, nós estamos apresentando o produto Nutrimédicos para os nossos clientes. E eles estão começando a conhecer e estão armando. Então, toda a caixa nossa certamente vai ter algum produto Nutrimédicos. Então, Angela, vamos aproveitar. Eu quero aproveitar aqui a deixa aqui, né. Agradecer a Marta pelo presente de ontem. Ela sorteou entre os consultores que trabalham com ela e eu fui o contemplado e ganhei uma sensação. Pois é, pessoal. A nossa líder, a Marta, beijo para você, Marta. Lá no Bom Jardim, que nossa Lívia mora. Ela sorteou para os consultores essa tigela sensação. E o Antônio foi contemplado. Porque ele também é consultor. Ele trabalha com a Tapaué e foi susteado. Então, aqui está deixando o meu agradecimento. Marta, pelo presente. Obrigado. Deus te abençoe, tá? É isso. Marta, abraços, beijos para você e para todos do Grupo Manancial. Que Deus possa abençoar. Continua abençoando o nosso grupo. O nosso grupo está com sucesso. Um sucesso de venda porque nós trabalhamos com produtos... De primeira, né? De primeira, né? De primeira, né? De primeira, né? De primeira. Quem não quer, Tapaué? Quem não quer uma casa, uma cozinha colorida? Ui, está tudo caindo? Tudo está caindo. Tudo maravilhoso, né, Larinha? Então, pessoal, é isso aí. Tchau. Até o próximo vídeo. Até a próxima semana, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. Até a próxima caixa da Tapaué. Tchau. 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 Tchau.